Música O bom educador sabe que exemplos consistentes educam. Quando trabalhamos com sustentabilidade, a gente, de uma certa forma, trabalha com o todo. Em especial, trabalhando valores humanos. E isso ajuda muito a combater essa evasão escolar. Porque a escola torna-se atraente para o aluno, vivendo a realidade do aluno. Fazer com que a criança participe, com que elas se sintam parte. Não que o projeto seja algo dito a elas para fazer e que elas façam. Mas que elas façam parte do projeto. Para que elas construam, para que elas percebam a necessidade de fazer parte também da sociedade em que elas convivem. Uma estrutura que use com consciência os recursos naturais e seja acessível, favorece ao desenvolvimento de conceitos socioambientais e a construção de novos valores e atitudes. Mas sustentabilidade não significa apenas cuidado com o meio ambiente. É também compreender o espaço em que você vive, trabalhando as relações e a formação humana. O Tribunal de Justiça tem sido um parceiro de todos os elos da esfera social e de todos os temas dentro dessa rede social que a gente chama. Aqui, por exemplo, através do Juizado da Infância e Juventude de Serra e também do próprio Tribunal de Justiça em si, o apoio que se dá para a evasão, porque a gente tem uma parte inspiradora da própria metodologia, mas tem uma parte jurídica importante do abandono intelectual que não pode acontecer, daquela garantia do filho e a escola feito pelos pais. E que a juiz doutora Janete, especialmente nesse momento, ela está praticamente aqui atuando nisso, está sempre muito com a gente. Então, dentro desse escopo da evasão, a evasão realmente não continua, porque tem um lado jurídico e tem um lado inspirador metodológico. O programa do Ministério da Educação, que aqui, no Estado, tem o apoio da Prefeitura da Serra e da ArcelorMittal Tubarão, Escola Sustentável, vem justamente propor que a escola se aproxime desses alunos para encorajar a diversidade, a mediação pelo diálogo, a democracia. A primeira formação desses mestres reuniu, ao todo, 500 professores. As informações que a gente tem aqui da Secretaria, é que todos esses indicadores, não só os indicadores de desempenho na escola, os indicadores também de comparecimento dos meninos, o desempenho deles nos cursos diversos que fazem, A integração das famílias dentro das escolas tem sido uma coisa muito importante para o sucesso desse programa. Postura dotada também pelo Judiciário Capixaba, que lançou, no início de 2013, o programa Justiça na Escola, com o objetivo de reduzir os índices de evasão escolar. A justiça sempre junto, porque a justiça faz parte desse sistema de apoio, de integração social, e é claro que quando se envolve a escola, nós estaremos sempre juntos, sempre apoiando, integrando esse sistema que é para organizar, ajudar, contribuir com a sociedade. Tchau, 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 tchau.